Eu quero esses cacau pra mim! Oh mano idiota! Vai cair! Observe o humano mais incrível e inteligente! Aê! Ai! Feijão? Eu não preciso de feijão, eu preciso de porquinho! Comida! Agora eu te pego! O Steve é muito, muito inteligente! Pelo menos eu achei esses diamantes! Tem que ter algo pra comer aqui perto! Senão eu vou virar comidinha dos morcegos! Portal do Nether! Ai, que coisa mais fofinha! Um bebê! Você tá perdido? Parece que a gente tá na mesma! Eu vou te chamar de Coca-Cola! E eu vou te dar amor, carinho e muito, muito carinho! Hora de salvar nossos amigos! Ok, antes de tudo eu preciso achar pedra, depois achar carvão, depois achar ferro, depois cozinhar eles numa fornalha e fazer um balde de água! Pegar o obsidio, fazer o portal do Nether e o Steve é o melhor! Talvez eu não seja o melhor! Coca-Cola, você sabe dizer pra mim! Aonde tem? Comidinha? Talvez fazer o portal do Nether vai demorar! E eu vou morrer aqui de fome! Eu vou ter que mudar de estratégia! Tenho que ser forte! Pelo Benquinho e Tiki Little! Eles precisam de mim! Tchau, Coca-Cola! O seu sacrifício vai ser necessário! Essa coisa cruel vai fazer... Tá, eu vou dizer, eu tava com fome! Ah, tá, eu amo os animaizinhos! Adoro melancia! Elas são lindas e suculentas! Ah, tá bom! Você sabe, com essa missão de salvar seus amigos, é seguro para você cuidar desse bebezinho pandinha! Nossa vila seria honrado em criar ele aqui, perto da sua casa, desses outros pandinhas! Ah, claro! Obrigado! Coca-Cola, se vai ficar rolando, vai pro lugar seguro! Coca-Cola, tá prontinho! Vamos salvar os amigos! Tu tá doido, tu não tá? Falei pro Guete do céu, tem pão! Ah, oi, Steve! É, galera, eu encontrei meus amigos e a Coca-Cola! E eu não vou precisar matar a Coca-Cola, pois eu vou tomar a Coca-Cola! Então, a Coca-Cola tá pedindo o like de vocês! Deixa o like e se inscreve no canal! Tchau!